O Zé Esse é o Gabriel mais conhecido que a Crecolanha É o trem, porra, é o trem Esse é o Gabriel mais conhecido que a Crecolanha É o trem, porra, é o trem Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no bairro Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no bairro Só toma a polvo, emolvinhado, essa aqui eu fiz pra tu Quero ver tu se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Aqui no, aqui no bairro É bom demais, é bom demais, meu mano, meu mano Deixa eu te olhar pra trás Pois eu comprei Comprei um lança no Andares E no rodo eu usei Fiquei doidão nos sete lares De maconha eu paguei Aqui no bairro do rodo É bom demais, é bom demais, meu mano, meu mano Deixa eu te olhar pra trás Esse é o Gabriel mais conhecido que a Crecolanha É o trem, porra, é o trem Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no bairro Só toma a polvo, emolvinhado, essa aqui eu fiz pra tu Quero ver tu se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar Aqui no, aqui no bairro É bom demais, é bom demais, meu mano, meu mano Deixa eu te olhar pra trás Pois eu comprei Comprei um lança no Andares E no rodo eu usei Fiquei doidão nos sete lares Que maconha eu paguei Aqui no bairro do rodo É bom demais, é bom demais, meu mano, meu mano Deixa eu te olhar pra trás Esse é o Gabriel mais conhecido que a Crecolanha É o trem, porra, é o trem Este é o trem Esse é o Gabriel mais conhecido que a Crecolanha É o trem, porra! É o 3!